Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E você sabe que eu tenho uma alegria tão grande por apresentar esse programa. Faz tempo que eu apresento aqui na TVA, mas ultimamente eu ando muito feliz porque o programa é exatamente aquilo que a gente pensou. É um programa de utilidade pública, tanto que ele é feito por vocês, pelas perguntas de vocês. Vocês mandam as perguntas para cá e os advogados, as advogadas, os professores, universitários, promotores, juízes, desembargatores, qualquer um que venha ao programa vai responder as perguntas de vocês. Então é um programa absolutamente de utilidade pública. Eu quero mais uma vez parabenizar a equipe técnica da TVA pelo trabalho magnífico que ela faz. Eu fico aqui, o convidado fica longe daqui e a gente fica... parece que a gente está junto no mesmo estúdio. Então muito obrigado a vocês da equipe técnica da TVA, muito obrigado a vocês da equipe que dirige a TVA. Também esse é um programa que realmente caiu no gosto do pessoal, né? E o pessoal gosta de saber das coisas a que tem direito. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é esse que está na tela aí. Vocês podem mandar também para o nosso WhatsApp, que é também o que está na tela aí. Agora se você preferir, você pode mandar também um vídeo. E o vídeo você pega o telefone assim nessa posição, posição horizontal, tá bem? E daí você faz a pergunta, você diz, olha eu estou em tal lugar, quero falar sobre tal assunto, meu nome é tal. Que você vai nos dar a chance de colocar no ar o vídeo que vocês mandarem. Tá bem? Então não esqueçam, mandem também pelo vídeo a pergunta de vocês. Se vocês quiserem assistir esse programa ao vivo, ele está também na página da TVA, página da TVA ao vivo. Vocês entram e assistem o programa ali. Se você quiser também, daqui a um ou dois dias, ele aparece no YouTube e vocês podem pegar o programa no YouTube. A reapresentação desse programa é sempre amanhã. É sempre no dia seguinte, às oito e quinze da manhã, nós estamos no ar novamente reprisando o programa de hoje. Tá bem então? Já falei bastante? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez a doutora Rafaela Barros. Boa noite doutora Rafaela, tudo bem? Boa noite Machado, o prazer é meu em estar aqui novamente. Que bom! Sabe que fazia tempo que a gente não se encontrava, né doutora Rafaela? Pois é, já fazia um tempinho. Pois é, mas agora estamos aí novamente e vamos atender as perguntas dos telespectadores. Mas antes doutora Rafaela, eu quero mandar um recado. É um dos elogios que nós recebemos aqui. Eu já disse que eles são tantos que nós enchemos quatro páginas e não sabíamos. E tem muito mais ali para colocar. Então vamos lá, o senhor Raul Andrades, da cidade de Cachoeirinha. Ele diz o seguinte, o consumidor em pauta não perdeu quase nada em qualidade com a transmissão via internet. Em conteúdo então, nem se fala. É o máximo. Muito obrigado, senhor Raul. Obrigado mesmo pelos seus elogios. E nós estamos aqui exatamente para isso. Para fazer um programa de utilidade pública. E hoje nós temos aqui a doutora Rafaela Barros. Ela vai responder as perguntas de vocês. Ela também ficou contente. Eu mandei para todos os participantes do programa. Eu mandei a cópia das homenagens dos elogios que nós recebemos. E isso faz muito bem para a gente, não é doutora Rafaela? É verdade, Machado. É um retorno muito legal, né? Que bom. Não é para qualquer um. Qualquer um. Mas que bom que o pessoal gostou do programa. E também eu tenho um time aqui que eu vou te contar. É um time de primeira qualidade. Não tem, não tem quem consiga juntar num programa só tanta gente boa como eu junto. Graças a Deus. Doutora Rafaela, nós vamos às primeiras perguntas, então, que os telespectadores nos mandam. A primeira pergunta é da dona Eva, que mora na cidade de Triunfo. Vive em união estável com o meu esposo há quase 20 anos. Ele é separado judicialmente, não divorciado. A ex-esposa ficou no plano de saúde dele, que é aposentado pela Petrobras. Na falta dele, ela pode querer pensão pelo fato de ser dependente dele no plano? Pode ou não pode, doutora Rafaela? Pois é, ela até poderia. O fato de, na verdade, ela ser beneficiária dele no plano de saúde, em tese, a princípio, poderia sim indicar uma certa dependência econômica dela para com ele. No entanto, isso seria discutível. Na falta dele, ela poderia sim requerer essa pensão, mas, em comprovada a união estável da Eva com ele, daí as duas se habilitariam ao recebimento da pensão. De qualquer forma, desde logo, ele pode pedir, junto ao plano de saúde, o cancelamento desse benefício estendido à ex-companheira e mesmo ingressar com uma ação judicial exoneratória de alimentos para comprovar a não dependência dela ou eventual possibilidade de autossustento dela. Assim, ele garantiria que a atual companheira receba a integralidade dessa pensão. Pois é, eu acho que essas coisas têm que ficar bem claras, doutora Rafaela. Quando a gente, não é o meu caso, nem o caso de vocês, mas a pessoa vive em união estável, vive em união com uma outra pessoa, tem um plano de saúde, tem, vai deixar muita coisa. Então, as coisas têm que ficar bem claras desde que a pessoa esteja viva. Enquanto a pessoa está viva, nem sempre lembra disso, né? É, é verdade. Na verdade, o fato de ela estar constando como beneficiária no plano de saúde dele, talvez já indique que houve aí uma ação de alimentos, talvez tenha ficado caracterizada uma dependência econômica, talvez ela tenha renunciado a esses alimentos, não se sabe. Mas, sim, ela pode vir a tentar discutir e o ideal é que ele já garanta o desejo dele, né? Desde logo em vida. Que bom. A segunda pergunta é da dona Eliane, que mora na cidade de Gravataí. E ela diz o seguinte na abertura da pergunta dela. Sempre assistimos ao programa. Parabéns. Parabéns para nós, né, dona Eliane, que estamos aqui tendo o prazer de tê-la como telespectadora. Isso nos deixa extremamente felizes. Sou viúva há 12 anos e recebo pensão por morte vitalícia. Mas quero casar novamente. Tenho 54 anos e meu parceiro atual tem 80. Mas tenho medo de perder minha pensão. Gostaria de saber se, casando no civil, terei direito à pensão por morte do atual, já que daí irei perder o que recebo há 12 anos. E daí, doutora Rafaela? Certo. Quando do falecimento do atual, sim, ela vai poder pedir, né, essa pensão por morte. Mas não as duas ao mesmo tempo. Na realidade, ela poderá escolher qual a mais vantajosa, qual a mais benéfica para ela. De qualquer forma, antes de ocorrer o falecimento do atual companheiro dela, se houver a concepção de novas núpcias, não, ela não perde. A jurisprudência, ela mudou, na verdade, o entendimento. Antes, com o casamento, se perdia, né, esse benefício, isso era cancelado. Mas agora o entendimento mudou, o STF já entende diferente, ele entende que a pessoa pode casar novamente. Não se cancela o benefício automaticamente e ela só em caso de, ela não pode receber dois benefícios, né, ao mesmo tempo. Então, ela recebendo um por vez, ela vai lá e decide, eu quero esse aqui em vez daquele. Ela pode, ela pode decidir, ela pode decidir qual o melhor para ela. Tá certo. A gente, quando ouve falar em divórcio, disquite, divórcio, porque hoje não existe mais disquite, eu sou do tempo do disquite ainda, uma mulher disquitada, era o fim do mundo no meu tempo de guri. Hoje a mulher divorciada é divorciada e o homem também. E acabou a história. Então, a gente pensa que é só uma pessoa mais idosa, depois de alguns anos de casado, que se divorcia. Que é nada, vocês vão ver agora aqui. A dona Regina, que mora em Canoas, ela diz o seguinte, Estou casada há quase dois anos apenas, mas devido ao meu marido e eu discutirmos muito, quero me separar. Ele sempre me coloca para baixo, fala que tenho que amadurecer. Enfim, sempre que temos qualquer discussão, ou até mesmo quando digo alguma brincadeira, e ele me manda ele embora e joga na minha cara falando que a casa é dele e que eu não tenho nada aqui. Antes de me conhecer, ele não tinha nada, a não ser uma moto velha. E depois que casamos, a gente comprou casa, ele trocou de moto e agora comprou um carro. Tenho 23 anos, mas não tenho emprego. Mas mesmo antes de casarmos, ele já sabia disso. Olha aí, doutora Rafaela, que coisa, hein? Uma pessoa com menos de dois anos de casado, ela quer se separar. Ela melhorou a vida dele e ele não se deu conta. É verdade. É verdade. Nesse caso, Machado, eu verifico assim, primeiro, falando sério agora, eu acho que existe uma relação abusiva aí, de certa forma, que é um abuso psíquico e isso configuraria até o enquadramento na Lei Maria da Penha. Então, sim, eu acho que o ideal seria o pedido de divórcio. O fato de ela não ter emprego, ainda que com 23 anos, garantiria a ela o direito ao percebimento de alimentos provisórios durante um período. A jurisprudência, ela tem conferido um prazo de um ano, dois, até a recolocação, até a colocação dela no mercado de trabalho e considerando que, provavelmente, né, esse casamento, eles não, eles não regulamentaram num pacto antinupcial que existe outro regime de bens diverso do regime legal, presumindo, né, que eles são casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Todos os bens adquiridos após o início do casamento, após a data, o termo inicial, são divididos entre ambos, em igualdade de proporções. Então, a casa, a moto e o que mais que eles adquiriram? Um carro, né? Seriam partilhados entre ambos. Agora, a única coisa que ela tem que atentar é se ele, provavelmente, não utilizou o valor da moto antiga na compra da moto nova. Daí, ela só tem direito a essa diferença. Mas, de resto, ela teria, sim, direito à partilha desse patrimônio, né? Que coisa séria, né? Então, tá. Mas, eu vou lhe dizer uma coisa. Dando a minha opinião agora, meu pitaco aqui, eu não entendo nada. Mas, eu só falo, porque eu gosto muito de direito de família. Bem feito pra ele, né? Levou a mulher pra baixo, a mulher se irritou, foi lá. Agora, ele vai ter que dividir tudo. Bom, doutora Rafaela, não tenho nada a ver com isso, mas me meto. Doutora Rafaela, vamos fazer um breve intervalo, mas é bem breve mesmo. Aqui é bem curtinho. É só o tempo da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos falando de direito de família e sucessões. Eu tenho o prazer de receber aqui, aqui não, lá no escritório dela também, né? Eu estou no meu e ela no dela. A doutora Rafaela Barros, que está prestando os esclarecimentos que vocês precisam, que vocês perguntam. E vocês podem perguntar pelo nosso e-mail, podem perguntar pelo nosso WhatsApp, ou podem então mandar aquele vídeo que eu falei pra vocês no começo. Aquele vídeo, né? Pega o telefone, é senão horizontal e pergunta. Grava ali e pergunta. Tá bom? Doutora Rafaela, eu vou lhe fazer a quarta pergunta, é de uma telespectadora que pede para não ser identificada. Uma telespectadora anônima. Faz quatro anos que estou separada. Nos primeiros meses, meu ex-marido pagou pensão normalmente. Depois, nunca mais pagou. Gostaria de saber quanto tempo tenho para cobrar dele. Tem muito tempo ou pouco tempo, doutora? Bom, presumindo, né, que essa pensão tenha sido fixada judicialmente, ela tem o prazo de... Ela pode cobrar os dois últimos anos. Os dois últimos anos. O resto já prescreveu. Quer dizer, o que ela não cobrou antes não vale mais. O que ela cobrou antes não vale mais. A prescrição, o prazo da prescricional é de dois anos. Então, presumindo que tenha sido fixada quatro anos, ela pode cobrar os últimos dois anos. A soma das parcelas referentes aos últimos dois anos. Me diga uma coisa, doutora Rafaela, essa pergunta também é muito recorrente. As pessoas perguntam muito aqui no programa. Se ele não pagar, ela pode pedir, inclusive, a prisão dele ou não? Sim, na realidade, ela pode, né, ingressar com esse rito. É o rito coercitivo para cobrar as três últimas parcelas, referentes aos três últimos meses. Sob pena de prisão e as demais parcelas, que não estas, pelo rito expropriatório. E aí sim, todas as demais parcelas, sob o rito expropriatório, quando o patrimônio dele será apenhorado. Tá vendo? Então, melhor o marido da dona Margarete aí se adiantar e pressar um pouco a coisa. Senão, daqui a pouco, ele acaba lá onde ninguém quer acabar, né, lá na prisão. A pergunta agora é da dona Margarete, que mora em Porto Alegre. Estou grávida de oito meses, ou seja, meu filho está prestes a nascer. Até hoje, meu ex-companheiro nunca ajudou com nada. Assim que fiquei grávida, ele saiu de casa e nunca mais falou comigo. Ela pergunta, dona Margarete, se ela tem alguma coisa que ela possa fazer, doutora Rafaela. Sim, ela tem, ela pode ingressar com uma ação de alimentos gravídicos, tá. Basta que ela comprove, tem indícios, né, na verdade, veementes, fortes, de que a relação dela com ele existiu, isso por si só já presume a paternidade, e uma vez presumida a paternidade, seja através, ele saiu de casa, né, então, através da prova com correspondências, SMS, mensagens de texto trocadas, e-mails, fotos, testemunhas, enfim. De uma série de maneiras, ela tem como provar que essa relação existiu, se presume a paternidade, e ela pode ingressar, então, com os alimentos gravídicos, que seria uma, o ordenamento, ele prevê a possibilidade de, a gestante perceber os alimentos, desde a concepção do bebê até o momento do parto, para que a gestação seja sadia, enfim. E esses alimentos, na verdade, eles têm um intuito, o objetivo, né, do direito a esses alimentos, é a proteção do bebê e da mãe, então, o valor, ele é fixado nas, de acordo com as possibilidades do pai, e também, ele abarca esse valor, essa quantia, ser fixada, ela abarca despesas médicas, medicamentos, consultas, exames, eventuais, inclusive, eventual alimentação especial que se faça necessária, despesas com parto, uma série de outras despesas durante a gestação. Bom, então tá, vamos lá, o pai do filho da dona Margarete, que se ajeite de uma vez aí, e vá procurar fazer as coisas que têm que ser feitas. O senhor Estevam mora na cidade de Cachoeirinha. Meu avô quer me presentear com uma das duas casas dele. Nesse caso, será um documento de doação, ou de compra e venda. Doutora, como ele está com 72 anos, os demais filhos devem assinar o contrato? Devem ou não, doutora? Não, na realidade, esse negócio jurídico, ele é uma doação, e o fato de ele ter 72 anos, não é motivo, não é razão, para que os filhos tenham de anuir, ou assinar, esse negócio jurídico, tá? Na realidade, isso só ocorreria numa compra e venda, mas como o avô do telespectador quer presenteá-lo, esse negócio jurídico se trataria de uma doação. Então, não é necessária a assinatura dos filhos não contemplados nessa doação. Vai beneficiar a um, mas em vida, pode utilizar 50% do seu patrimônio, não é isso? Exatamente. É, na verdade, nada impede que, em ultrapassando essa parte disponível, né, que o avô teria, os filhos não incitem a nulidade desse negócio jurídico. Mas isso é uma questão secundária, né, na realidade, ultrapassado o 50% que qualquer pessoa tem, que pode doar, né, pode fazer o que ela quiser com 50% do patrimônio, em ultrapassando essa parte que constitui a legítima, poderia, os filhos poderiam invocar a nulidade da doação, seria chamada doação inoficiosa pela doutrina. Que bom. Então, tá, dona Jussara, aqui de Porto Alegre, ela quer saber o seguinte, doutora Rafaela. Como faço para regularizar a pensão alimentícia? Puxa, o programa hoje tem muita pensão aqui. Meu ex-marido paga um valor, mas não tem uma data certa. Tenho quatro filhos, dois são menores de idade. Entrei em contato com ele para mandar os documentos necessários para poder regularizar a situação. Ele não está de acordo. E a dona Jussara quer saber o que ela faz, doutora Rafaela. Pois é, Machado. Presumindo que esses alimentos já tenham sido fixados, que já tenha sido estipulada uma data para o pagamento desses alimentos, essas parcelas em aberto, ainda que sejam ínfimas, ainda que configurem um valor ínfimo, ela constitui débito a ser objeto de execução. Então, ela pode executar essas parcelas em aberto. Na verdade, isso é um dever, inclusive, dela como guardiã. E isso é bem comum, né? Isso acontece bastante e acaba trazendo transtornos à entidade familiar. Acaba, na verdade, às vezes, é uma forma de retaliação do ex-companheiro, do ex-marido com a ex-mulher, né? Mas, sendo ela mãe dos filhos dele, acaba prejudicando os filhos. Então, ela pode ingressar com uma ação de execução. E também, paralelamente, caso, né, para surtir efeitos mesmo, ela poderia ingressar, inclusive, com uma ação de obrigação de fazer, sob pena de multa, diária e significativa, caso ele não cumpra a decisão judicial, a determinação judicial. Pois é, ele diz aqui, tem uma parte da pergunta em que ele diz assim, ele não está de acordo. Poxa, mas ele não está de acordo se ela quer ir lá na firma dele para que conste em folha ou coisa parecida. Isso aí tem que ser determinado pelo juiz? Ela pode pedir isso também. Ela pode pedir isso também, provavelmente. Provavelmente, não foi fixado, porque ele não deve ter, não deve receber o salário, não poderia haver esse desconto em folha. Mas, de qualquer forma, se foi fixado no dia 5 e ele está pagando no dia 15, ela pode, sim, executar essas parcelas faltantes, né, em aberto. Através, seja de uma execução de alimentos, seja através de uma obrigação de fazer para que ele cumpra o pagamento na data estipulada, isso, sim, ela pode fazer. Uma coisa que eu disse aqui, doutora Rafaela, e que eu levo muito a sério quando faço o programa de Direito de Família e Associações, é que as únicas pessoas que não podem sofrer nada quando há um divórcio, ou com uma separação, ou coisa parecida, são os filhos. Porque os filhos não estão aí, e os filhos não estão aí porque querem, né? É verdade. Doutora Rafaela Barros, eu estava com saudade da senhora, fazia tempo que a senhora não aparecia aqui, né? Então, agora nós vamos fazer um trato, a senhora pelo menos uma vez por mês vai aparecer aqui no programa. Olha só! Que responsabilidade, Machado? Bom, muito obrigado, doutora Rafaela, pela sua participação aqui no programa. Quero lembrar a todos que nesta sexta-feira eu estaria de volta aqui às 18 horas para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá! Tchau, 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 tchau Obrigado.